Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente nos slots aí pessoal E dessa vez pessoal, saiu aí novos slots aí pessoal, desse do sapinho aqui e desse do passarinho aqui, beleza? A gente vai estar testando esses, que é os hot né pessoal, os mais jogados aí atualmente no horário aí pessoal De todos os slots né, na verdade né pessoal, então os mais famosos aí, os que mais estão sendo jogados aí nessa plataforma Então eu vou estar deixando o link dessa plataforma no primeiro comentário fixado lá, para quem quiser estar conhecendo e poder estar se cadastrando, beleza? E é isso pessoal, então já se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha o vídeo aí, já ativa o sininho das notificações aí Para ficar por dentro de todos os vídeos aí do canal, e poder estar acompanhando a nossa série, que logo logo eu vou estar postando mais vídeos aí dos slots da PG né pessoal Continuando aí a nossa série, jogando todos os slots da PG, beleza? Então é isso pessoal, mas, hoje a gente vai estar testando esses novos slots aí, para ver como é que funciona E para ver se realmente eles estão pagando bem né Então é isso pessoal, já vamos iniciar então, com o Emerald Frog Fortune Beleza pessoal, já carregou aqui, então já vamos estar iniciando aí Vou estar aumentando a nossa bet né pessoal, para ficar melhor aí, para a gente estar pegando um bônus bacana Vamos lá, vou começar com um match de 6 pilo aí E vamos estar deixando no modo rápido né, para ficar mais rápido aí, para a gente estar lucrando Beleza, quase pegamos o bônus já pessoal, olha só, dois skater já de novo Beleza, conectou Vamos lá Beleza, conectou ali de novo Vamos lá pessoal, o banhado está 30 rodados aí, no modo rápido Para ver se ele realmente vai estar pagando aí o bônus Ou um mega ganho aí, para a gente estar forrando né Vamos lá, vamos lá Beleza Tem mais 20 rodadas aí pessoal Por enquanto aí não está pagando muito não Opa, pagou Olha só pessoal, olha só Olha isso pessoal, 78 pila pessoal Forremos já De novo De novo pessoal, de novo Olha isso Forremos pessoal Forremos Pagou super bem pessoal, pagou super bem Olha só, 25 pila pessoal Está pagando muito pessoal, está pagando muito, está pagando muito Olha só Já estamos com quase 100 pila de lucro pessoal Vamos lá, vamos lá Beleza Por enquanto, por enquanto agora não está mais pagando né pessoal Então vamos aguardar que ele vai estar pagando mais Vamos esperar que ele vai estar pagando mais aí Pelo menos tentar buscar o bônus aí dele para ver como é que funciona né pessoal Porque a gente Eu nunca joguei esse slot Então Não sei como é que funciona aí O bônus desse slot Beleza pessoal, olha só Já perdimos o nosso lucro aí Infelizmente ele não pagou muita coisa mais não Beleza Beleza Ele pagou mais 20 pila Boa Vamos lá Opa, pagou de novo Mais um Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos apanhar mais 50 rodadas aí pessoal Para ver se ele vai bater o bônus né Uma hora ou outra ele tem que estar pagando aí o bônus Para a gente estar vendo como é que funciona né Vamos lá, vamos lá Slot novo pessoal, interessante Mas Por enquanto ainda está meio bugadinho né pessoal Ele está bem Bem estranho aí de estar girando aí o O slot Olha só Mais um pila Beleza Vamos lá Boa 12 pila Pagou a bet Beleza Vamos lá Tem 30 chances ainda Para a gente estar buscando aí o Opa Boa De novo pessoal Olha só Mais um big win Mais 68 Beleza Recuperamos o nosso prejuízo ali Vamos lá Vamos lá Vamos ver se ele vai estar pagando mais aí pessoal Eu gostaria que viesse o bônus pessoal Para a gente ver como é que funciona aí Para ver se ele realmente paga super bem aí Como já está nos mais jogados aí pessoal Então ele tem que pagar super bem né Vamos lá Boa 17 pila Olha só pessoal Boa Mais um Mais um big win pessoal Mais 72 pila Tá ótimo pessoal Recuperamos de novo Mais 9 pila Não estou entendendo como é que conecta aí esses 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 O slot aí pessoal Tá bem complicado aí de entender Às vezes ele conecta um diferente do outro Às vezes ele conecta igual Então não dá para saber muito bem não Por enquanto está mantendo a nossa banca pessoal Vamos lá Vamos ver se ele vai estar Fazendo a gente sair no lucro Ou é só prejuízo né Beleza Acabou as rodadas Olha só pessoal 80 rodadas E até agora nada de bônus Beleza Mais um big win Vamos ver Esse acho que deu menos É 36 pila Beleza Tá ótimo Vamos lá Mais 11 Boa Boa Mais 6 Pagou a bet Vamos lá Mais 12 Vamos lá Olha só pessoal Às vezes ele dá esses erros aí Talvez seja a internet Opa Boa Mais um Tá pagando bem pessoal Tá pagando bem aí Os big win Vem Mas é Ele só mantém a banca pessoal Por enquanto não estamos no lucro Então Ele só está mantendo aí a nossa banca Vamos ver se a gente vai estar Conseguindo pegar o bônus pessoal Até agora nada Nem Nem ameaçou aí De estar caindo o bônus Vamos lá Vamos estar mudando a bet Pessoal Acompanha a bet de 12 Vamos dobrar a nossa bet Para ver se ele vai Melhorar aí Vai que ele paga o bônus né pessoal Vamos lá Vamos lá Nada Boa Olha só Agora acho que forremo pessoal Forremo Forremo 80 pila pessoal Tá lá Beleza Pagou a bet Olha só Olha só 54 pila Boa Não foi big win Mas foi grande Beleza Mais 12 pila Vamos lá Vamos lá Cadê o bônus pessoal O bônus Teria que vinha o bônus aí Para a gente ver Se ele realmente paga bem né Seis pila Beleza Vamos lá Vamos lá Olha só pessoal Vamos ver Por enquanto Nada de bônus aí No máximo que veio Pessoal Foi dois skater aí E se eu não me engano Precisa de três né Vamos ver Daqui a pouco aparece Olha só Quatro aqui Cinco Olha só Já deu um bug Agora E ele volta Não tá bem Otimizado Esse slot Ainda não Mas Tá pagando né Pessoal Tá mantendo aí Por enquanto Agora parou De pagar aí Pessoal Não tá mais pagando Não estamos conseguindo Recuperar aí Opa Mais um big win Boa Opa Agora sim Pessoal Agora sim Sem pila Tá ótimo Vamos ver Tem que cair mais uns Dois Desse dali Pra gente Tá recuperando né Nossa banca E até agora Nada de bônus né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Apanhar no modo normal né Pessoal Vamos ver se é melhor aí Beleza Olha só Olha só Ela é bem lenta aí Pra tá caindo Os quadradinhos aí As letras aí Os Os peixinhos Sapinho Coisa nada né O que mais paga Por enquanto Que eu vi Pessoal É essa sacolinha De moedinha ali O sapinho Também paga bem Pessoal Olha só Pagou aqui De novo o sapinho Pagou um big win Beleza Vamos lá Boa Doze pila Pagou a bete Três skater Pra tá pegando O bônus né Mas Olha só Cai dois E o terceiro Não vem Pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só De novo Pessoal Dois skater E o terceiro Não veio Beleza Por enquanto Nada De De bônus Né pessoal Vamos lá Vamos tá diminuindo Pendo na bete mínima Pra ver se ele paga Realmente na bete mínima Aí também Porque as vezes Ele paga na bete alta Mas não paga na bete mínima Né Então Vamos tá testando Nessas outras bete Aí também Vamos lá Dois skater De novo Beleza Olha só Nem na bete mínima Pessoal Não tá caindo Bônus aí Tá bem difícil Vamos lá Vamos lá Olha só Quanta sacolinha De dinheiro Pessoal Boa Mais um mega win Aí Opa Dessa vez Foi boa Pessoal Mas Com bete mínima Né Então Não vai dar muito Não Vamos lá Cadê o bônus Pessoal Eu teria que ver Como é que funciona Esse bônus Olha só Cai dois skater E o terceiro Não vem De jeito nenhum Pessoal De jeito nenhum Não tá vindo o terceiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nada de bônus Pessoal E não E não O modo turbo Que fica mais Melhor Beleza Boa Bateu Pessoal Bateu Até que enfim Quatro skater Pessoal Quatro skater Tá lá Bateu Pessoal Vamos lá Com bete de três pila Pessoal Vamos ver se ele vai Tá pagando bem Vamos lá Vamos lá Boa Mais um wield Boa E agora Opa Pagou bem Pagou bem demais Pessoal Pagou bem demais Olha só Olha só isso Pessoal Noventa e seis pila Tá ótimo Tá ótimo Pagou Pagou bem Vamos lá Com bete de três pila Pessoal Se fosse bete maior Eu acho que a gente teria forrado bem mais Olha só Mais vinte pila Tá ótimo Pagou Boa Vamos lá Tem mais seis rodadas Ainda pessoal Tem que cair mais um bônus grande Aí Vamos lá Mais dois wield Boa De novo Mais dois e cinquenta Mais um big win Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vezes oito Vezes oito Boa Agora sim Oito pila Beleza Mais duas rodadas Pessoal Vamos lá Tem que vir mais um Nesse último E forrar Ah Não 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 Mas pagou bem Pessoal Pagou super bem O bônus Pena que foi tarde demais Olha só A gente já está Bem no prejuízo Então Infelizmente E não Não foi tão bom Assim Talvez porque a gente está Com uma bet menor Mas Não tem problema Vamos esperar terminar Para ver se ele vai pagar Mais um Vai que ele paga Outro bônus Seguido Pelo menos O bônus pagou bem O bônus Com bet Baixa Pessoal Pagou super bem Para uma bet baixa Pagou super bem Vamos lá Mais três rodadas Beleza Vamos lá Vamos tentar pegar Com um bet De Nove pila Né pessoal Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue pegar O bônus Com um bet De nove pila Para a gente Estar forrando Mais Né Beleza Boa Boa Vamos lá Vamos apanhar As rodadas Rápido Aí pessoal No modo turbo Né Boa Olha só Pessoal Tá bem Bem bugado Ainda O Slot Se você Põe Nas rodadas Rápida Né Na normal Não vi problema Mas No modo turbo Aí ele tá Dando Bung Aí no Na hora De girar Mas por enquanto Tá pagando Pessoal Tá pagando Bem Pelo menos No bônus Tá pagando Bem Como vocês Viram Pessoal Pagou Super bem No bônus Com bet Baixa Né pessoal Se fosse Uma bet Mais alta Seria bem Melhor Vamos lá Vamos lá Olha só Pessoal Só que no normal É muito lento Pra tá girando Então é É bem complicado Né Quem não gosta Muito de ficar Esperando Não recomendo Esse slot Aí pessoal Ele é Muito Muito lento Olha só E no turbo Ele dá erro Né Vamos lá Boa Vamos ver Se a gente consegue Pegar aí O bônus Com essa bet Né Vamos lá Boa Mais quanto Pessoal Vamos ver 45 Tá ótimo Tá ótimo Não foi ruim Podia ser melhor Mas não foi Opa Bateu o bônus Bateu o bônus Tá lá Bom pessoal Não pagou Aí o O bônus Pessoal Pagou bem Michuruka Ali E a gente acabou Não tirando Muito lucro Né Então Não deu boa Aí o gravador Parou de funcionar Aí bem Na hora Do bônus Achei que tinha gravado Mas infelizmente Não gravou Pessoal Então vamos ter que Deixar por aí Mesmo Né Vamos ver Se a gente Tentar conseguir Pegar outro Bônus Né Pessoal Pra ver Pra gente Conseguir mostrar Pra vocês Mas Vai ser difícil Pessoal Não 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 tá caindo Mais A gente Tava tentando Aí Mas Não caiu Até agora Vamos lá Vamos ver Se a gente Consegue Pegar outro Bônus Pra Estar mostrando Pra vocês Que infelizmente O gravador Pifou bem Na hora Do bônus Né Pessoal Opa Bateu Pessoal Mais um Aí Agora Vamos ver Se vai gravar Né Pessoal Vamos ver Se vai Iniciando O bônus Gravando Né Beleza Vamos lá Então Iniciando Espero Que Pague Bem Com essa Bete A gente Tá com Uma Bete De 9 Pila Vamos ver Se ele Vai Estar Pagando Melhor Do que A Bete De 3 Pila Né Então Vamos lá Beleza Já foi Por vezes 4 Pessoal Pagou Beleza Vamos lá Tem 9 rodadas Tem 9 rodadas Ainda Pessoal Para a gente Estar Alavancando Mais Né Beleza Vamos lá Por enquanto Está fraco Pessoal Por enquanto Está fraco Aí Não está Apagando Muito bem Não Vamos lá Podia ter vindo Pelo menos Um yield Aí Pessoal Para estar Aumentando O multiplicador Né Aí Agora Vai pagar Bem Aí Boa 20 Pila Está Ótimo Vamos lá Mais um Wild Boa Vamos lá Vai conectar Agora Aí Mais um Boa Mais 20 Pila Vamos lá Tem 3 rodadas Pessoal Para a gente Estar Conseguindo Mais Do que O A bet De 3 Pila Né Vamos ver Se ele vai Estar pagando Aí Pessoal Mais uma Mais uma rodada Aí Pessoal Vamos lá Última rodada É agora Pessoal Forremo É agora Tem que ser agora É Infelizmente Não vai pagar Pessoal Pagou menos Que a bet De 3 Pila Pessoal Olha só Peguemos 2 Bônus Pessoal E a outra Outro bônus Que a gente pegou Pagou menos Ainda Pessoal Pagou em torno De 30 Pila Ali E não conseguimos Nada 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 Bom Então é isso Pessoal Infelizmente Fiquemos No prejuízo Mas Esse slot Aí Pessoal Para quem quiser Está testando É novo Pode estar testando Mas não recomendo Enquanto eles não arrumarem Esses bugs Que tem no slot Infelizmente Não é Um slot bom Não Então é isso Pessoal Já se inscreve no canal Deixa o seu like Comenta Compartilha o vídeo E já ativa o sininho Das notificações Para ficar perdendo Todos os vídeos Do canal Poder estar acompanhando A nossa série Lá dos slots Da PG Beleza Então é isso Um forte abraço Para vocês E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau